Alain Kardec é o encarregado da cobrança para o time do Santos que pode abrir o placar aos 25, vamos chegando já a quase 26 minutos em São Bernardo do Campo. Douglas está ali no centro do gol, saltitante. O árbitro chama atenção ali para a eventual invasão da grande área, está autorizado o Alain Kardec, demora-se, lá vem ele, pé direito, a batida, pegou o Douglas! Defendou o goleiro do Niense! Faz a festa o goleirão Douglas, lamenta-se o Alain Kardec, o Santos perde a chance de abrir o placar, você está revendo. Acertou ali o canto esquerdo, o Douglas fez, aliás foi na trave, ele me parece que chega a raspar na bola, mas ela pega para valer, é na trave o chute do Alain Kardec. Lá vem a cobrança do escanteio pelo lado direito, o Felipe Anderson na bola, lá vem a alta praia, subiu o Bruno Rodrigo na confusão, a batida, atirou o zagueiro, a batida, gol do Santos! Alain Kardec! Para a festa do torcedor do Santos, numa confusão danada na grande área! Primeiro o zagueiro tirou em cima da linha ali, que o pessoal do Santos já tinha pedido o gol, e aí na sobra, veja de novo, a briga ali dentro da área, o Bruno Rodrigo vai subir, vai haver um chute ali do próprio Bruno, aí o zagueiro tira, o juiz diz que o lance está legal, e na sobra, Alain Kardec de bico, hein? Chegou batendo com gosto na bola para abrir o placar, o Santos faz 1 a 0 na marca dos 27 minutos com o Alain Kardec. O Renteria me parece que deu uma torcida no tornozelo, olha o toque de cabeça! Gol do Santos! Vinícius! Na cobrança do escanteio, desviou de cabeça, tirou do goleiro e mandou pra dentro do gol! Na marca de 16 minutos do segundo tempo, o Santos amplia a sua vantagem aqui na cidade de São Bernardo do Campo, Vinícius subiu praticamente sozinho, sem marcação, botou no canto, 2 a 0 o Santos! Você está revendo aí a jogada do Santos e o segundo gol marcado! Boa bola do Wellington, Diego Macedo, melhor ainda, João Henrique e Rafael! Saiu do gol, olha a sobra, sobrou de novo para o Diego Macedo! Gol do Linense! Diego Macedo diminui o placar aqui na cidade de São Bernardo do Campo, o João Henrique tentou, o Rafael fez uma grande defesa, o Diego Macedo chegou bem, antecipou e com o goleiro tentando se recuperar, para recuperar ali a posição, ele tocou na saída para fazer 2 a 1, diminui a equipe de Lins, Maurício Noriega! Foi uma bela jogada, não tem o que contestar, tem que aplaudir! Olha o Christian, lá vem bola de novo para a área, subiu, tirou o Bruno Quadros, Anderson Carvalho pegou a sobra, vem abatido, desvio! Gol do Santos, Anderson Carvalho! Para praticamente liquidar o jogo, ele bate de fora da área, a bola sofre um desvio ali no caminho, no Bruno Quadros, e vai para dentro do gol! Na marca de 28 minutos, o Santos faz 3 a 1 e praticamente resolve o jogo, Maurício Noriega! Coitado do Douglas, goleiro do Linense, fez uma defesa espetacular na cabeçada do Vinícius, em outra falha incrível da defesa do Linense, aí dá esse azar danado, ele e o Bruno Quadros, a bola desvia no calcanharzinho ali do Bruno Quadros, e tira da jogada o Douglas! Chegada de novo do Anderson Carvalho, o Christian está aberto aqui na direita, ele preferiu pelo meio, chegou o Dima, deu um toquinho, a bola vai entrando! Gol do Santos! Dimba! Arrancada pelo meio, a festa da torcida do Santos! Um lindo passe de Anderson Carvalho, olha só! Dimba chegando pelo meio, livre, em posição legal, deu um tapinha por baixo da bola! Douglas chegou ainda a bater na bola, mas ela foi calmamente para dentro do gol! 31 minutos! O que era a vitória, virou goleada, o Santos faz 4 a 1! Noriega! E solto em campo, né? O Anderson Carvalho vai aparecendo bem nessa segunda etapa, depois do terceiro gol do Santos, o time do Linense jogou a toalha, relaxou demais, acusou o golpe, já reconheceu a derrota, tanto que a defesa, que já não é grande coisa, nesse último lance aí, facilitou demais a vida!